Depois da importante vitória fora de casa sobre o Goiás por 3 a 2, o elenco atleticano se reapresentou na tarde desta terça-feira na cidade do Galo. Os jogadores que iniciaram a partida do último domingo realizaram atividades físicas e os demais trabalhos técnicos. O treinamento marcou o início da preparação para o jogo contra o Flamengo no domingo às 4 da tarde no Mineirão pela 34ª rodada. Categoria de base. Os times infantil e juvenil do Atlético enfrentam o Uberlândia nesta quarta-feira pela 5ª rodada do hexagonal final do Campeonato Mineiro. Os dois jogos serão disputados no campo do Sabiazinho em Uberlândia. O infantil joga às 3 da tarde e o juvenil às 4 e meia. O time feminino do Atlético é campeão mineiro. A equipe conquistou o título no último domingo após a vitória por 3 a 1 sobre o Iguaçu na Vila Olímpica. Os gols alvinegros foram marcados por Raquel, que fez dois, e Daniele. Além da conquista, duas atletas do grupo foram convocadas para integrar a seleção brasileira sub-19. A atacante Ludmilla e a meio-campista Bruna disputarão o campeonato sul-americano da categoria. Mais informações acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Júlia Neves com as notícias do Atlético nesta terça-feira, dia 3 de novembro, em um minuto. Tchau! Tchau!